A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem tiver E a festa do bota, 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 bota E a festa do bota, bota, bota Carota, eu nem acredito, menina, já vai chegar 2023, o melhor Eu falei com você lá no meu Instagram que eu não sabia se eu ia gravar esse vídeo, se arrume comigo Calma aí que eu cansei, misericórdia Eu falei lá no meu vídeo do Instagram que eu não sabia se eu ia conseguir gravar o Se Arume comigo pro Réveillon, pro Ano Novo Porque no Natal eu não consegui gravar por conta dos vizinhos que colocam música muito alta Menina, calma aí, eu tô sedentária, olha Mas tu acredita que um vizinho chato com música alta fui eu? Eu não sei o que aconteceu, parece que todo mundo foi viajar, foi sair Ou tô em casa trancada chorando, é possível, porque eles são doidos da música E hoje eles não colocaram música o dia inteiro O dia inteiro Então, hoje, o Se Arume comigo pro Réveillon Vamos ficar beba Vamos ficar beba, gente, entendeu? Vamos se arrumar, vem pra 2023 como? Uuuuh! Vambora O que a gente vai fazer? Eu já tomei banho, eu tomei um banho mega rápido E aí, ó, eu vou desembarassar meu cabelo que já tá desembarassado Viu? Porque ele tava na touca de setinho o dia todo enquanto eu arrumava a casa Aí, ó, a gente bota... Vamos fazer o quê? Bota o quê, menina? Tá falando tudo errado, pelo amor de Deus Eu faço o quê? Eu já apliquei o óleo da Elceve hoje, entendeu? Então eu não vou aplicar agora de novo, não Eu faço um coque em cada lado, virando pra fora Vocês sempre me perguntam como que eu deixo meu cabelo ondulado O segredo é, eu vivo no coque Eu faço um coquinho Prendo Ó, tá vendo? Prendi Aí os dois lados vão ficar bem onduladinhos Aí eu vou e coloco a touca de setinho Enquanto eu me arrumo, faço maquiagem, coloco o look O cabelo tá aqui ondulando, entendeu? É assim que eu faço, bem simples Vamos para o lookinho Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Vou passar de preto E quem é da... Eu até falei no meu Instagram isso Sem negócio de cor Passar, tem que passar de branco porque é tarde Ah, tem que passar de amarelo porque é dinheiro Ah, porque não pode passar de preto porque é luta e coisa junta Menina, sabia que preto é elegância? É luxo, é coisa chica Vou passar de preto Ano passado eu passei de preto E aí? Eu hein, tá doidão O importante é passar feliz Vou usar a calça que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de comprinhas Não lembro qual, mas ela é uma calça pantalona? Não Alfa e Ataria Weed Leg Tô quase que não pegando essa toalha aqui Para de torcer pra que a toalha caia Não vai cair, louca Vou usar ela Mostrei no meu vídeo de comprinha Vai lá que tem um link na descrição pra tu comprar se tu gostar Menina, como eu tô ansiosa pra usar esse sutiã Pra sustentar as tetas, fica bem assim Vou usar ele Vou botar aqui o look e já volto Arreguei e vim pro quarto da minha mãe porque tem ar-condicionado E ainda vou ter que arrumar a cama dela, gente Mas ó, já coloquei o top Olha como ficou lindo Joga a teta pra ela Botei esse cordão que eu acabei de ganhar da minha mãe, gente Ela já me entregou meu presente de aniversário agora Pra quem não sabe, meu aniversário é o dia 2 de janeiro E o brinco que eu comprei, que eu mostrei lá no meu Instagram Eu tô com a roupa, mas aí depois eu mostro pra vocês E vamos fazer a maquiagem Que não vai ser nada demais Logo aviso Mas antes, bora pros nossos produtinhos Ó, tô viciada nessa mistura, gente Hidratante ameixa negra Que vocês sabem que eu adoro, da Boticário Olhinho Esse daqui, o Tentadora A ameixa e rubi da Paixão Cara, que óleo cheiroso, viu? Nem parece que é baratinho Igual ele é Aí eu aplico Algumas gotinhas misturadas no creme Se tu quiser, tu já pode aplicar o perfume também Nessa misturinha E aí aplica pelo corpo todo Cara, pele hidratada Cheirosa A noite inteira Que Deus deu Passo no top de couro também, né? Porque tem que hidratar o couro Lá, lá, lá Aí ó, desodorante Rexona Clinical O truque, gente Aplica bem pouquinho, tá? Deixa eu dar uma voltinha aqui As crianças já gritando Pra que que eu fui elogiar, gente? Tu aplica um tiquinho Saiu bem pouquinho Aí tu dá umas batidinhas assim Pronto Segura, amor O CC sempre E o perfume que eu vou usar Vai ser esse daqui Porque Eu vou ficar só em casa E esse cheiro Tá um docinho suave E eu tô na vibe dele Ó, não pode aplicar no cordão Pra não escurecer Esperar secar Aí ó Que é o céu de baunilha, gente O famoso céu de baunilha Que eu tanto já indiquei Nesse canal aqui pra vocês Olha a listada do meu Como tá acabando Dá um boticário também, tá? E aí agora sim Vamos pra maquiagem Ai ó o cheiro dela, gente Como eu sou uma pessoa cheirosa Juro Com esses truques, amiga Tu vai virar uma pessoa cheirosa Se tu não for, né? Se tu já for Tu vai virar mais ainda Sério Bora começar, gente A maquiagem Hoje É um novo dia De um novo tempo Que começou Todos os nossos sonhos Serão verdade Porque o futuro Já começou Então Oi 2023 Que esse ano Juro Bota fé nesse canal Minha irmã Bota fé nesse canal Que esse ano sai Entendeu? Tô postando Três vídeos Por semana Mas aí Já profetiza Quatro Cinco Seis Sete Já vai profetizando Aí na minha vida Que eu profetizo daqui No final Todo mundo sai ganhando Entendeu? Ó Sérum Vitamina C Júlia Peixoto Eu vou fazer uma make Só com corretivo Porque eu vou beber Eu vou dançar Eu vou suar Entendeu? Quero ficar beba Quem me segue no Instagram Já sabe tudo o que aconteceu Porque eu prometi pra mim mesma Que eu vou gravar Todo o rolê Todo o rolê da virada Porque meus amigos Vão vir pra cá E aí Eu quero gravar tudo Então quem acompanha Lá no meu Instagram Já sabe tudo o que deu Pra quem não me acompanha Lá no Instagram Inclusive vai me seguir Porque aí tu fica perdendo Tudo da minha vida Entendeu? Não fica só aqui no YouTube não Vai pra lá também Entendeu? Vou preencher minha sobrancelha agora Vou usar o quartetinho Da Ruby Rose Eu vou fazer uma coisa Bem básica Porque eu não fiz A minha sobrancelha Gente Esse ano Pra Natal Pra Ano Novo Eu fui super Dane-se Pra não xingar, né? Então não fiz cabelo Não fiz sobrancelha Só manutenção Que tá em dia Porque de resto Minha parceira Nada com nada Pronto Sobrancelha tá feita Ignora que tá horrível Minha irmã Mas aí em 2023 A gente faz sobrancelha Em nome de Jesus Agora eu vou colocar Meu corretivinho Que é a camuflagem Da Prilheça Com a Katarina e Rio Sério Que corretivo Minha irmã Esse corretivo é tudo Sempre indico pra vocês Essa cor aqui É o A3 Aí eu venho Vou fazer duas camadinhas Então na primeira camada Eu vou aplicar bem pouquinho Aí eu tô vindo com a esponjinha Da Mari Saad Que eu estou viciada Eu até abandonei O meu pincel de corretivo Que vocês sabem Que eu sempre usei Porque eu estou apaixonada Nessa esponja Tô usando ela literalmente Para fazer tudo Na maquiagem Fazer delineado Com a esponja Calma Gente Eu já me desmontei Por inteiro Por quê? A maquiagem Estava sujando Toda a minha calça O pó estava aberto Sujou A bendita da minha calça Tá calor Para Caraca Esse ar-condicionado Não está dando vazão Eu abandonei o vídeo Só pra trocar de roupa Garota E tirei tudo Depois eu coloco tudo de novo Calma Tá assim Pelo amor de Deus A gente vai dar tempo Meu Deus Como é o lugar Eu detesto Me arrumar rápido Com essa correria maluca Misericórdia Calma aí Que eu tenho que aplicar Mais na camada de corretivo Ou não O que tu acha? Olha Chega a abrir o buraco Ai Eu deixei o corretivo secar E não espalhei direito Calma Vai dar certo Tu vai ver se o próximo Vai dar certo Se no final Desse vídeo Eu não vou botar Gata bonita Garota linda Vai ver só Ó Palhetinha Blush Boca Rosa Beauty Linda Maravilhosa Vou aplicar o tonzinho Do meio Só o blush Hoje Entendeu? Vou aplicar até bastante Pra durar a noite toda Vamos selar essa maquiagem Vou usar o pó banana Da Julia Peixoto Julia Peixoto não Cacete Da Face Beautiful Vambora Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Eu tô para casa Não tem você Esses pós suja muito Menina Misericórdia Aí ó A gente vem Tira todo o acúmulo Aqui O delineador de expressão Pra ficar bem garota Vem cá esponja E sela Do lado Já tirei o pó Eu vou tentar fazer Bem rápido A maquiagem Porque eu já tô Muito atrasada Gente Vou passar o delineador Da Dala Agora Dala Black E vou ficar aqui E vou ficar quietinha Fazendo meu gatinho E a senhora Fica olhando Daí Tá Não calma Não é isso agora Ai Eu queria fazer Um olho iluminado Primeiro Igual o vídeo Como eu postei Aqui o tutorial A palhetinha Da Francine Tu vem Pega o tom De iluminador Vou usar esse aqui Da frente E aplica Ai cara Eu não gosto Gente Juro pra vocês Às vezes Eu prefiro Até não me arrumar Não fazer nada Do que fazer As peças Porque tudo Dá errado Mas tá repreendido Garota Se a maquiagem Dê errado Eu não vou dar tempo Nem de consertar Pra passar a virada Nem de consertar Gente Que ranço Nem deu muita diferença Mas tá vendo Tem um brilhinho Aqui na minha pálpebra Agora sim mulher Eita a sobrancelha Como ficou preta Tá repreendido Mas vai dar tudo certo Vai ver só No final do vídeo Eu vou pegar Tá bonita plena Cadê o delineador É assim Vamos embora Tô aqui com o delineado Pronto E eu já apliquei Cola de cílio Eu usei essa cola de cílio Aqui da Super Strong Que eu sempre uso E vou colar um cilhão Já que a maquiagem Tá básica A gente vai colar um cilhão Pra dar um tchan Que é esse cílio aqui G810 G810 Que é o meu favorito Ele é bem Cheio Bem grande Do jeito que eu gosto Tá vendo Que tá meio esbranquiçado São os meus cílios naturais Aí tu vem com um rímelzinho E pinta esses cílios Pra unir também os cílios naturais Ao postiço Aí fica tudo maravilhoso Outra coisa Que vai dar o toque Na minha maquiagem Vou vim com um delineador em gel Esse daqui é o da Miss Lari Gel delineador preto fosco E vou aplicar Aqui abaixo Perto dos cílios Venho com um pincelzinho Esfumando Uso a palhetinha Da boca rosa Essa daqui A bem basiquinha Porque ela tem um tom de preto Que eu gosto bastante E aí eu venho com a sombra preta Pra poder selar Esse delineador Volto com a palhetinha Da boca rosa E vou pegar Esse tomzinho aqui Só pra poder Dar uma esfumadinha Nesse preto Aplicar o rímel Da Fran Nos cílios de baixo Tchau 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 Vamos lá. Feliz ano novo, gente. Vocês viram aí que eu coloquei o vídeo pra vocês. Enfim, a palhaça não estava de olho na hora. Quando eu fui ver, já faltava um minuto pra meia-noite. Todo mundo veio me chamar e eu desci correndo. Eu só soltei o cabelo, porque minha mãe cismou que queria que eu estourasse o champanhe. E aí vocês viram o resultado, né? Que chandão é a coisa mais horrível do mundo. Não gosto. E aí a gente vai prosseguir agora a maquiagem. Agora eu tô mais tranquila, porque já deu meia-noite. Não sei pra que eu comprei roupa nova, porque eu passei com a roupa velha. Mas tudo bom, entendeu? Tudo acontece do jeito que tem que acontecer e tá tudo bem. Bora continuar o vídeo. Agora, gente, só volto a colocar mesmo o gloss. Vou usar esse gloss aqui da Francine Yelke. Vou pôr a minha roupa, meus acessórios, tudo de volta. E vamos curtir esse ano novo. Só pra mostrar pra vocês o meu tênis que eu vou usar. Vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Olha, tá aqui, lindinho. Vamos colocar. Mas eu vou colocar ele só pra dar um close, pra receber os convidados que faltam. Vou dar um close de garota e depois eu vou tirar, porque eu não vou ficar de tênis em casa, né, gente? Ó, coloquei os acessórios. Agora eu vou dar meu close de garota e vou curtir a minha vida. Mano, é um super beijo pra vocês. Um feliz ano novo pra todo mundo. Eu não podia deixar de finalizar esse vídeo agradecendo a vocês por tudo. Nós somos aí quase 30 mil inscritos. O meu canal mudou da água pro vinho, gente. Em questão de meses, chegou milhares e milhares de pessoas, assim, que me amam muito. Que tem um carinho enorme por mim. E saibam que é totalmente recíproco. Vocês são tudo pra mim, minhas manas, minhas friends. Que vocês continuem aqui comigo nesse ano de 2023. E que tenhamos muitos conteúdos nesse canal. E fiquemos juntinhas e cada vez mais próximas. Um beijo. Eu amo muito, muito vocês. Obrigada por tudo, 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 tudo. E tchau. E até o próximo vídeo de 2023. Super beijo.